Quando eu tomei conhecimento do Télios, eu percebi que era algo compacto e abrangendo as mais variadas áreas pertinentes à liderança. Eu indico sem sombra de dúvidas. Eu acho que vão gostar, e mais do que gostar, vai fazer diferença na vida das pessoas. Seja na vida dela profissional, onde ela exerce a vocação, seja no trabalho que ela exerce na igreja. E talvez ela perceba o quanto isso tem a ver com a outra, o quanto está tudo no mesmo contexto da própria missão.